Oi galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão? Na aula de hoje a gente vai precisar de uma folha de papel. Não precisa ser igual a essa, pode ser uma folha de revista, ou uma folha de jornal. Essa aqui no meu caso é uma folha de rascunho, tá vendo? Porque ela vai amassar, então pode ser qualquer folha. A gente precisa que faça esse som aqui, ó. Entenderam? Ah, gostaram, né? Vamos lá. Então, vamos lá. Agora, passo e passo para frente. Ritmo da busca. Para trás. Para frente. Beleza bem atenção no ritmo da música. Para trás. Sempre balançando de um lado para o outro, com o ritmo da música. Vamos trabalhar bastante esse ritmo. Um, dois, três, quatro. Passa para frente. Um, dois, três, quatro. Mantenha o ritmo. Um, dois, três, quatro. Vamos lá. Vamos lá. É isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado, divirtam-se muito com essa música. Podem usar outros objetos, se tiver em casa, um instrumento de percussão, até um instrumento de brinquedo, um chocalinho, um pandeirinho. Pode usar as próprias mãos, enfim, usem a criatividade de vocês, repitam quantas vezes vocês quiserem essa música para se divertir, usar o corpo e trabalhar o ritmo. Combinado? Um beijo e um abraço virtual da Tia Tamara. Tchau!